Acho que moda é além da roupa, né? Moda hoje em dia é revolucionária. Porque tudo que a gente vê pode servir como inspiração para uma forma, um tecido. O processo criativo é um processo inquietante. Você tem que cultivar essa inquietação dentro de si. A moda no sentido macro, ela não tem local de nascimento, sabe? Ela não tem... Ela existe e ela tem que ser uma linguagem universal. É isso que é bacana, mesmo que ela seja regional. O design, ele interage com a nossa vida o tempo todo, com o nosso trabalho, com tudo, com a nossa existência. Para mostrar como a economia criativa funciona na prática, o projeto Criaticidade escolheu dois setores. Moda e design. Cada um desses setores econômicos, setores criativos ou indústrias criativas, tem uma contribuição enorme do ponto de vista socioeconômico. Em faturamento, em empregos gerados, em arrecadação tributária. Mas mais do que isso, eles agregam valor e diferenciação à cadeia como um todo. Para fazer uma blusa que não amasse dentro da mala, é preciso que o tecido seja um tecido diferenciado. Para construir uma mesa que se apoie sobre três pés, é preciso que a indústria crie algo que atenda a essa criação. É exatamente isso que faz a passagem das indústrias criativas para a economia criativa muito mais ampla. E é o que veremos com moda e design. Acho que a moda, se a gente puder fazer um retrato histórico do ser humano, a moda é uma das leituras que você pode fazer para entender os momentos, as épocas e como, na verdade, o traje ou a segunda pele que a pessoa usa, ela está relacionada a esses momentos. A moda trabalha muito com memórias, acho que como qualquer linguagem. Para que ela estabeleça um diálogo, é preciso que a outra pessoa compreenda suas referências. Então, eu acredito que o que a moda desperta através dos seus meios são lembranças, memórias, são contas e contos que não são, vamos dizer assim, materiais calculáveis, são contas de emoções que vão se somando e vão criando um sentido muito pessoal. Tem uma definição da Vivian West que eu adoro, que é moda é, eventualmente, estar nu. Então, não deixa de ser uma manifestação que é alguma coisa a dizer também. Então, nem sempre é roupa. Eu comparo muito o que é o design hoje com a moda que era 10 anos atrás aqui no Brasil, que as pessoas só falavam de moda, 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 hoje fala só design. Eu acho que é a comprovação, realmente, dessa constatação de que a gente vive com o design. E você valoriza isso cada vez mais, porque, às vezes, a gente nem se percebe que o design está dentro da gente 24 horas por dia. Para mim, o design significa qualidade de vida, significa unir, realmente, a função com a forma, e essa forma significa o belo. Você me perguntou o que é o design. Bem, nós interpretamos isso bastante amplamente. Nós temos que definir isso de alguma forma, mas nós queremos que as bordas sejam pobres. Em que eu acho que as áreas mais interessantes do design são áreas onde você pode dizer, é isso ciência? É isso art? É isso educação? É isso business? O que é tudo. Mas, porque o design é um pouco inútil, em que você pode engajar quase todo mundo com isso. Eu considero o designer uma usina criativa, assim, no sentido de ser um articulador. Eu acho que o designer, ele, por formação, já é uma formação muito ampla. Então, o designer é aquele que pode atuar em diversos meios, né? Porque você tem desde um designer que está atuando na indústria hospitalar, desenvolvendo próteses, e é um designer, até você tem um designer que está mais voltado para o artesanato, como é o meu caso, para a manufatura. Você pode ter um designer que está mais ligado ao caminho industrial mesmo. É agregar desenho, é agregar beleza, é agregar funcionalidade, conforto. Isso sempre com a indústria ao lado. Não pensando só no lado do arquiteto, do designer, mas de como isso vai ser produzido, de como que isso pode ser produzido e de que maneira que eu posso implementar algo novo. Esse novo pode ser num desenho, numa cor, numa proposta, ou num mercado novo. Eu considero realmente o designer, ele é um profissional do futuro, né? Ele é o cara que vai interpretar as pesquisas feitas pelos engenheiros e cientistas em centros de pesquisa básica. Na transposição da pesquisa básica para a pesquisa aplicada, lá está o designer, né? Surge um novo material, o designer começa já a se exercitar e vê aonde aplicar aquele material. O designer, ele pode ser uma interferência, né? Num determinado caminho. Esse caminho vai desde a sociedade, a produção, a economia, a fábrica, provavelmente dito, o objeto pronto, a loja. Então é uma linha. E o designer, ele consegue criar discussões nesse encaminhamento. Para uma pessoa trabalhar na moda hoje, essa pessoa tem que ter realmente um conhecimento muito grande, seja em criatividade, seja em gestão. Então é um setor que não admite, assim, como todas as indústrias aí da área criativa, ela não admite você ter um lado só desse. Então você pode ser um excelente criador, mas se você não tiver uma visão muito clara de gestão, você não consegue fazer com que esse seu produto, com que essa sua marca se desenvolva. Por outro lado, se for um gestor sem criar atividade, sem criação, também não consegue trabalhar. O design, ele gera uma sustentabilidade econômica, ou seja, o lucro para a empresa. Ele gera uma sustentabilidade social que é emprego e renda massivo, que a nossa questão é larga a escala de emprego, não é um empreguinho aqui, outro ali, e isso não vai resolver as questões sociais que nós temos. E a questão de considerar em tudo isso a sustentabilidade ambiental, porque hoje você tem que pensar todo dia no planeta. O que nós precisamos é sensibilizar o mercado para que haja uma economia, em função desse novo mercado, como é uma velha máxima, o consumidor é quem manda. Enquanto o consumidor não demandar design, valores e materiais, a indústria não vai mudar. A indústria criativa, por mais que ela hoje, por mais que a indústria criativa hoje seja uma realidade dentro de um clube de intelectuais, ela não é uma realidade no Brasil. E o que você pensa quando ouve a palavra design? Em desenho, em criação, desenho de serviços, desenho de processos, desenho de produtos, desenho de cidades, o design é isso e é muito mais. O design agrega valor e diferenciação a toda uma série de cadeias, de produtos, de serviços, que dessa forma conseguem ser diferenciados, conseguem sair do mais do mesmo que só briga em cima de preço. Existe uma coisa chamada design estratégico, e que está se falando muito, não é uma fala minha, é uma fala geral, global, assim, que o designer agir como um estrategista mesmo, ele não só desenhar o calçado, como ele desenhar a embalagem, como ele desenhar o nome do calçado, como ele desenhar o site, como ele desenhar a maneira como vai estar no site, como ele trabalhar com o fotógrafo, o conceito da maneira como vai ser fotografado. Então, o designer, ele é um estrategista, ele deve ter estratégias. Em os últimos 20 ou so anos, a sofisticação do grande público britânico em sua compreensão e decisão de fazer o design, tem realmente crescido. Ter uma resposta a isso não é muito clara, mas é uma combinação de fazer tecnologia de design na escola, uma proliferação de programas de desenvolvimento na TV, onde você pode ter a sua casa melhorando, por que os designers virem e virem as coisas, as notícias de nacional têm correspondência de design na escola, você sabe, é muito, muito mais saturado por toda a população. Eu acho que o problema da educação ainda é um grande obstáculo aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não tem muitas escolas de design. Nós não temos muitos cursos preocupados em fazer a pós-graduação, ou aperfeiçoamento, ou especialização, seja lá como for. Então, eu acho que é uma carência muito grande disso. Eu vejo a indústria ainda engateando, querendo incentivar, ao mesmo tempo, o receio da indústria de apostar em um determinado designer de móvel, por exemplo, mas eu vejo muito menos isso hoje do que há cinco, seis anos atrás, quando eles preferiam ficar copiando os designers italianos e não investindo nos brasileiros. Hoje eu já vejo designers interferindo em processos industriais, seja para móveis de larga escala ou móveis de pequena escala. A principal dificuldade no início de um trabalho com a fábrica é a cultura de uma fábrica. Como a gente sempre elege uma fábrica que não trabalha com design até então, ou que trabalha pouco com design, a gente implementa uma nova cultura dentro dessa fábrica. Mas tudo isso tem que ser um trabalho de convencimento dentro da fábrica, você tem que explicar o porquê disso. Isso e porquê não é somente com o dono da empresa, mas com toda a indústria, com cada um dentro da indústria, da pessoa que faz o acabamento, a que desenvolve os protótipos, elas têm que entender o porquê que você está fazendo isso. O que era difícil no começo, pode ser fácil, e daí eles já estão prontos para dar um novo passo à dificuldade. Isso se percebe coleção a coleção, ano a ano, e produto a produto. Entendendo a sua audiência, eu acho que é muito importante, porque nós falamos em quatro categorias, e eu diria que eles são uma audiência internacional, nós devemos falar sobre o internacionalismo mais tarde, que é cerca de 25% da nossa audiência, uma audiência educacional, e nós temos um setor muito amplo de arte e educação, não só em Londres, mas em todo o Reino Unido, e nós queremos engajar os shows, e também o grande público britânico, o consumidor, que eu já estava falando, e também os que trabalham dentro do setor e economia criativa. Você sabe, há aproximadamente 50 mil designers que praticam em Londres, uma quantidade similar de arquitetos, designers de fashion come into another sector, um em seis de cada um novo trabalho em Londres é na economia criativa. Então, a toda audiência de profissionais é uma audiência extremamente importante para engajar. Como você se encontra as necessidades e expectativas dessas quatro audiências muito diferentes é uma outra desafio. Eu fico muito feliz de caminhar nessa interseção entre educação e art design, porque eu acho que uma vai potencializando a outra. A comunidade que eu vou falar só confia em mim, porque eu já tenho uma linha de joias feitas, que eu chamo de joias cotidianas, feitas com materiais que são rebarbas, que são ordinários, e que essa linha de joias está colocada no melhor mercado de art design do Brasil e do mundo. E isso me credibiliza para entrar dentro de uma comunidade e conversar sobre a importância de um desenvolvimento de um processo autoral junto ao artesanato dessa comunidade. A princípio, o design é só uma ideia de deixar um produto mais bonito e como é que isso faz toda a diferença. Todo mundo hoje ou tem ou quer ter um iPhone. Um iPhone é um produto de design. Primeiro, um design clássico. Ele é um design de produto. Ele tem funcionalidade muito interessante. Visualmente, ele é muito bonito. Ele é muito atrativo. Mas no caso do design, a indústria já foi além. Ela se apropriou do conceito de design e avançou para o design de serviços, que faz parte da indústria criativa e essa é a coisa mais moderna da indústria criativa. O que é o design de serviço? Todos os serviços que você espera de um celular e que você não espera, mas que você precisa, eles pensaram. Então, por exemplo, coisas bobas. Você está falando no iPhone. Você abaixa o telefone, ele percebe que você vai digitar um número. E ele acende a tela e muda para um teclado numérico. Então, isso é um design de serviço. Esse é o conceito do design, a ideia, a criatividade aplicado às suas necessidades, você está informando em um produto. Você não precisa só de um telefone. Você precisa de um telefone que tire foto, que edite as fotos, que filme vídeo, que edite os vídeos, que carregue no YouTube ou mande diretamente para o Facebook. E isso tudo, alguém parou e pensou. Você sabe, há mais pessoas que estudam design na China do que o resto do mundo colocou no momento. e ainda, nós lutamos para chamar um famoso designer chinês. Isso não será longo. A China quer se mover de feito na China para designado na China. E a sua estratégia é muito importante aprender, olhar e tirar. Hoje a China é o país que mais forma PHDs e doutores no mundo. Isso por quê? Porque eles percebem o quanto é fundamental, mais do que produzir bens materiais, eles estão percebendo a importância de se produzir bens imateriais. Por isso que todos os cursos que eu desenvolvo, que são baseados em como trazer a materialidade, bens imateriais, acabam tendo tanta audiência chinesa, porque eles percebem o quanto isso é fundamental dentro de uma economia. E quando eu coloco isso, é no sentido que uma indústria, mais do que musculatura, ela precisa de cérebro. E, nesse sentido, eu acho que nós estamos muito distantes ainda. O quanto a educação, o quanto a formação, o quanto de incentivo à pesquisa científica, a pesquisas totalmente experimentais, buscando novas matérias, buscando novos processos, isso praticamente não existe. O que nós precisamos agora é dar um salto. O que nós precisamos é revolucionar. Moda italiana, moda francesa, moda brasileira. A moda revela muito da cultura de um povo, mas também é um setor econômico dos mais importantes do mundo. No Brasil, é uma indústria criativa que absorve muita mão de obra, gera muita renda e tem uma possibilidade de inclusão enorme. Os desafios são gigantescos. Globalização, internacionalização, concorrência da China, investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas as oportunidades que temos de conciliar benefícios culturais, sociais e econômicos, fazem da moda uma indústria criativa fundamental para o Brasil. A partir do momento que você percebe a complexidade, não apenas do produto, da cadeia, partindo desde quem planta, quem fia, quem tece, quem tinge, quem borda, quem costura, quem acaba, quem passa, quem vende, quem veste, quem fotografa, quem entrevista, quem publica, acho que a cadeia de moda, ela justifica plenamente essa inserção, essa compreensão como algo mais do que apenas uma expressão criativa, mas um elemento fundamental da economia criativa. Você tem processos criativos também envolvidos em cada um desses elos para gerar um produto melhor, um produto mais bem acabado, um produto que tenha um desenvolvimento tecnológico que permita trazer para o consumidor final inovações que vão beneficiá-lo, tanto do ponto de vista funcional como do ponto de vista estético, e envolve uma série de questões intangíveis que também não são percebidas muitas vezes, mas que estão ali presentes. Então, desde a criação de uma marca, e o poder que essa marca tem para influenciar ou para motivar o consumidor para o ato da compra, até a comunicação, quer dizer, como essa marca se comunica com o ponto final, com o seu consumidor, e o que ela quer dizer, onde ela se situa dentro dos segmentos vários que tem dentro do mercado. Eu vejo que a moda hoje, ela é um dos grandes setores que faz parte da economia criativa, porque realmente ela tem todo um movimento, ela movimenta perto de 50 bilhões de dólares no Brasil hoje, anuais. É uma indústria que é relativamente limpa, bastante limpa, e que depende muito da criatividade e da visão das pessoas que participam nela sobre o que está acontecendo no mundo de uma forma geral. A moda é a segunda maior empregadora de mão de obra feminina, nós temos mais de 30 mil empresas, pequenas, micros e médias empresas, atuando hoje no Brasil. Elas geram hoje mais de 50 bilhões de dólares em negócios. Quem se posiciona como estilista, como criador, hoje tem que, de fato, entregar um produto diferenciado com esse valor. Claro que tem fast fashion que copia mesmo, que reproduz mesmo, e tem outros segmentos do setor que vivem disso, mas hoje, claramente, a pessoa que cria, a pessoa que se posiciona como conceito, marca de valor agregado, ela realmente tem que entregar um produto com DNA próprio. Eu não só randommente vou e ter um expor criativo for collections. É estratégico desenvolvido por dois reasons. É a lot de dinheiro saber o que você vai design. E, você sabe, é, você vai fazer muito, muito simples e mais fácil. E a mais definida a sua escolha, a mais forte os produtos vão ser. the more room you're going to have to build in sustainability right from the beginning and the more room you're going to have to actually communicate your product because you're not busy just designing it. And all those things have to be in balance. But buyers play a right role, definitely, with their feedback in the development of products. I think it's a very exciting relationship for me. O grande desafio, realmente, é a gestão. Você gerir uma empresa de moda que, como eu costumo dizer, ela pode não ser tão complexa quanto uma empresa de física nuclear, mas ela é muito mais diversificada. Então, você gerir uma empresa desse tipo é você ter um desafio constante no dia a dia, desde recursos humanos até mercado, passando por toda a estrutura. A gente tem que aprender a agregar valor. Então, ainda se trata muitas coisas como commodity e não como criação, design. Então, é importante a gente entender que esse é um valor que faz diferença no final da história. E acho que o governo ainda não entendeu o valor da moda na economia. Acho que o governo ainda precisa amadurecer. E vejo que está sendo feito um bom trabalho nesse sentido de despertar no governo essa necessidade mesmo. Não, de despertar no governo essa consciência. Eu acredito em transformação que vem do indivíduo. Não acredito em transformação de cima para baixo. Acho que tudo é um composto. Então, a sociedade, ela também tem que se manifestar. E acho que a gente tem um grande desafio, que é o desafio de recuperar anos de falta de educação, de falta de qualidade, na verdade, nessa educação. E acho que esse é o desafio de todos. E acho que todos os instrumentos que a gente tiver disponíveis para auxiliar nessa transformação devem ser usados. E a moda, acho que é um grande instrumento para isso. É uma plataforma de comunicação. É um espaço de educação não formal, onde você pode trabalhar aspectos que as pessoas normalmente no dia a dia ou numa escola talvez não levassem mais tempo. Então, acho que tem que aproveitar essa vantagem que a moda dá ou traz para que a gente possa contribuir para esse desenho de país e de Brasil que a gente espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí